Bom, hoje nós estamos recebendo em nossa casa o escritor, ator, cineasta Vicentini Gomes, que veio trazer de presente para minha filha Mariana, que é uma grande fã dele, né? E para autografar uns livros mais recentes. Mas deixa eu perguntar primeiro para a Mariana. Mariana, você conhece o Vicentini de qual novela da televisão? É, Cúlpios e Resgate, que faz papel de babo. Ah, Madonna, Mariana, mas que goza, aí eu não acredito que você sabia disso. E aí, meu santo, aí eu fiquei até, olha só meu olho cheio de lágrima, ó, fiquei emocionado, ó. Maravilha, Mariana, muito obrigado por você assistir a novela. Está aí, ó, dois livros, um para pintar, desenhar, espantar os medos, e o outro para você conhecer um pouco sobre a história das conquistas das mulheres. Tá bom? Cleiton, e é um prazer muito grande estar aqui com você. Opa, tem maravilha isso aqui. É o primeiro que você vai ver, né? É. Eu já percebi. É, então, eu acho que você vai ver, né, porque você vai ver o maior todo lágrima, né? É, então, tem maravilha, né? Obrigado.